Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 251 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e nessa semana falaremos sobre o Deus da Guerra Davidson Figueiredo que despachou de forma tranquilinha, tranquilinha mais um no UFC 255 do último fim de semana e a grande questão é, Davidson Figueiredo pode virar uma grande estrela, um ícone do Brasil no MMA é o nosso único campeão masculino, é o único homem que defendeu um cinturão do UFC desde dezembro de 2015 quando o Rafael dos Anjos nocauteou o Donald Cerrone, ele tem potencial técnico e comercial para isso para mimicar, para modelar um Anderson Silva ou um José Aldo Júnior, por exemplo vamos descobrir essa resposta hoje conversando aqui com o time caseiro, né ele, o nosso querido ex-diretor do Brave, o nosso jornalista de Divinópolis que está brilhando no sexto round estourando, já tem fã-clube e o diabo, né Carrano, como vai? Fala Renato, a gente faz o que pode e estamos juntos aí, acho que está sendo um trabalho muito legal sendo feito no sexto round nessas semanas desde que estamos no ar oficialmente com essa versão 2.0 mas principalmente também acho que nos últimos meses, né esse é o trabalho que as pessoas não assistiram ou não acompanharam, né a gente está agora aqui colhendo um pouco aí desse trabalho e trabalhando mais então vamos aqui no podcast semanal mostrando responsabilidade com o compromisso que foi assumido também de manter o podcast semanal e bora lá falar sobre o Davidson Figueiredo que conquistou uma baita vitória no último fim de semana tá trabalhando muito, querido? Tá precisando de uma folga? não, de jeito nenhum, quero mais trabalho é que não ia ter também então e André Azevedo, nosso grande galã de Niterói que está com seu filhinho por perto, falando com a gente e cuidando do grande, do pequeno herdeiro, né que vai herdar certamente muitas terras e muitas fazendas, né André? Ah, sem dúvida, né ó, dívida vai herdar entendeu? Isso aí é um fato agora, um abraço Carrano parabéns aí pelo trabalho que está rolando não é surpresa para ninguém um abraço para todo mundo agora, você falou do meu filho, né, do Leonardo ele está bem, está ótimo e assim, o Carrano tudo bem, mora a muitos quilômetros agora, o amigo dos olhos azuis os olhos azuis mais bonitos do YouTube está aqui, cara, está, sei lá, 35, 40 minutos meu filho já está dando, daqui a pouco, armlock na guarda já está pegando faixa azul e o amigo não veio visitar o sobrinho até hoje então, publicamente, eu faço aqui essa nota de repúdio e vou falar do Davidson aí que, pô, a galera está esperando um abraço para todo mundo mas na próxima semana, nas próximas semanas vou visitar o Léo aí e conhecer o Palácio em Niterói Pessoal, seguinte André, começar com você a gente viu o Davidson Figueiredo não tendo muita dificuldade com o desafiante número 1 da categoria o Alex Pérez, né tanto que, para salvar a empresa e aí já é um bônus para ele, né tipo, obrigado meu funcionário como diz o Dana White, né ele sempre remunera quem topa esse tipo de virada rápida ele vai ser o campeão a voltar a lutar mais rápido da história do UFC em 21 dias ele já será a luta principal ou seja, 5 rounds de novo bater o peso de novo, né isso tudo é importante isso tudo cobra um imposto alto na luta principal do UFC 256 que ficou sem o Piotr Rian versus o Aljamã Sterling o russo não vai poder comparecer e aí ele pega o Brandon Moreno que pelo menos ele não vai ter uma grande desvantagem o Davidson porque o Brandon Moreno lutou também no UFC 255 venceu no primeiro round cortou peso de novo então eles estão em pé de igualdade o Brandon Moreno é um cara bem duro mas a gente vai imaginar que o Davidson é muito favorito e tem condição de replicar a facilidade com que vem mostrando nas últimas lutas, né então eu fiz uma projeção sobre o futuro do Davidson no meu vídeo pós-luta você acha que eu estou muito otimista em relação a ele ou realmente é um cara que não está com um cara que será batido tão cedo? não, eu acho que você está fazendo a sua análise de forma correta eu concordo contigo quando você diz que o Davidson é um material para ser campeão durante muito tempo do evento da categoria dele dos 57 quilos o cara, pô não tem o que falar é um cara super completo e tem um poder de nocaute que impressiona inclusive na transmissão eu fiz o card preliminar e na resenha lá de abertura no aquecimento até comentei falei sobre o vídeo que o Vitor Miranda fez no canal do UFC com a qualidade de sempre e o conhecimento de sempre que é muito fera o Vitor ele analisou o poder de nocaute botou uns números lá o Davidson é quase número de peso pesado e proporcionalmente e ele está em uma categoria dos caras que se movimentam mais rápido então assim é mais difícil você atingir o alvo e ainda assim ele tem uma taxa de letalidade absurda e quando atinge deita todo mundo sem contar que o chão do cara é de faixa preta legítimo e bota bem para baixo é difícil de ser derrubado porque ele é versado na luta marajoara o Davidson Figueiredo que é lá de Souri no estado do Pará ele nasceu na favela quem é de Belém do Pará conhece a favela do Guamá lá em Belém do Pará pratica a luta marajoara desde sempre então assim tecnicamente fisicamente a gente não tem o que falar do Davidson Figueiredo não o que me deixa um pouco preocupado justamente por ele ser muito forte para essa divisão ele nem é tão grande mas ele é bem forte para essa divisão é justamente bater o peso porque assim ele já teve dificuldades ele é um cara que corta bastante peso fica debilitado nesse corte de peso e ele vai lutar com o Moreno que apesar de ter batido o peso é um cara menor então não tem tanta dificuldade para atingir o limite da divisão 56 e 800 56 e 900 lá da luta de cinturão 21 dias cara assim ele vai ter que ficar muito no sapatinho nesses 21 dias aí focadão para poder bater o peso bem e não atrapalhar a performance entendeu eu não estou dizendo que ele não vai bater o peso eu acho que ele vai bater o peso deve bater o peso o cara é profissional campeão mas a ponto de não atrapalhar a performance dele não sei eu acho que o futuro dele ele disse que queria defender 5 vezes no Mosca eu não sei se bom não sei se ele vai conseguir esse número expressivo assim não acho que de repente tem chance de subir até antes o poder de fogo do Davidson nem faz muito sentido mesmo ele tem um knockdown a cada 19 golpes aterrissados é uma barbaridade o Francis enganou não tem isso o Francis enganou é um a cada 22 alguma coisa assim posso estar errando algum detalhezinho mas é mais ou menos isso então não faz muito sentido como um cara que bate 57 quilos ele deve na balança ele pesa menos da metade do Francis enganou que bate mais 115 e tem esse tipo de poder de fogo aquele nocauteador aquele cara que encerra lutas com facilidade seja por nocaute ou finalização é quem o UFC sempre quer é o campeão perfeito para o UFC e agora eles tem esse cara com 57 quilos que foi uma categoria sempre abandonada exatamente porque os caras são muito pequenos não tem tanto poder de nocaute não tem tanto poder de finalização e o UFC tem agora esse cara é o campeão ideal para a empresa o grande ponto é o André acabou de falar que o problema é o corte de peso para ele sustentar para o longo prazo mas o reinado de terror do Davidson ele é tão tão vasto tão pesado hoje em dia que talvez por exemplo se ele vence o Brandon Moreno e faz a luta em março com o Cody Garbrandt ele já vai ter três defesas de cinturão em questão de poucos meses ele com mais quatro vitórias ele bate o recorde histórico do Demetri Johnson de vitórias na categoria mais quatro ele pode ter mais duas até março né e o Cody Garbrandt não estou querendo me desfazer dele é ex-campeão peso galo sinistro né a gente lembra da luta dele com o Dominic Cruz mas cara depois das lutas dele com o TJ de Lachor ele é claramente um lutador mais tímido mais temeroso mais defensivo ainda vai ter que tirar mais peso desidratar mais e pode muito bem acontecer o que aconteceu com o Dillashor no primeiro soco o cara não tem água no cérebro pra resistir né então assim a pergunta que eu passo pra você Carrano é a mesma você tá enxergando alguma grande dificuldade pro Davidson aí no curto prazo? cara eu acho que é bem por aí da questão do peso mesmo sabe eu acho que pode ser a grande dificuldade pra essa luta principalmente esses 21 dias o que vai acontecer ele não vai poder voltar por um peso muito alto ele vai ter que se manter num peso de luta pra tentar ilustrar isso pras pessoas tem o peso que a gente chama de off que é o peso que o cara anda normalmente e tal aí ele começa ali o camping então já é um peso um pouco diferente já tá numa numa dietinha alguma coisa vai mantendo aquilo ali baixando gradualmente até chegar na semana de luta e aí você faz o corte de peso em si o corte de peso é só essa reta final e aí assim ele basicamente vai voltar pro peso de corte que ele recuperou ali pra luta e tal e ele vai voltar o peso de corte vai ter que ficar ele não vai poder voltar não vou nem falar o peso de off mas assim peso de camp sabe isso vai ter um desgaste assim você passar quase um mês 20 dias digamos que vai dar até a diferença da pesagem com um peso muito abaixo do que você ou pelo menos um pouco abaixo do que é o seu natural e treinando com a mesma intensidade e enfim se preparando pra um adversário com a pressão psicológica de fazer uma defesa de cinturão é um cenário talvez seja grande dificuldade eu não quero você falou de desfazer do Cody Garbrandt não vou me desfazer do Bruno Moreno também que é um bom lutador até conheço a equipe dele são bons técnicos acho que é um do pessoal que mais revela talentos ali no México é um bom lutador mas provavelmente a maior dificuldade do Davidson vai ser essa acho que é o grande teste de fogo e assim passado isso cara eu acho que a única barreira dele é a categoria em si a falta de investimento do UFC está botando ele na luta principal mas vamos ver como que vai vir o investimento o UFC vai botar grana mesmo vai promover vai tentar sabe porque o cara obviamente tem os feitos tem essa característica mas isso não se faz com estrela do UFC todo mundo teve de rolar dinheiro investimento marketing sabe então assim vamos ver como é que eles vão tratar ele também essa pode ser a segunda grande barreira mas eu concordo quando vocês dizem que dentro do octógono aparentemente pelo menos até onde a gente está vendo agora o desafio é menor do que na balança e do que também aí na área de marketing enfim de promoção você imagina o cenário ele bate o peso aí 21 dias depois legal luta com o Moreno vence depois lá em março pega o Gerbrandt e vence você imagina o Davidson pega o microfone e pede o Henry Cerrudo cara é um disparate olha como esse moleque vai ficar gigante se o Cerrudo morde a isca e resolve voltar a treinar e bater 57 que a gente sabe que ele já estava complicado para o Cerrudo bater 57 mas enfim a gente sabe como funciona também a cabeça de um olímpico seria simplesmente sensacional é o Cerrudo citei na minha resenha pós luta não Cerrudo ou o retorno do Demetrius Johnson imagina que o NFC está com alguns problemas financeiros não sei se pode liberar ou se não pode mas são lutas que ficaram grandes e não só isso como o André disse o Davidson tem não é simples bater 57 quilos para ele então ele tem a possibilidade de replicar como fez por exemplo se ele vira um campeão muito dominante vamos dizer ele está com a agenda cheia mas se ele passa pelo Moreno se ele passa pelo Cody Garbrandt já começa a ficar aquele negócio de cortar a promessa pela raiz então por que não ele ir fazer uma luta com 61 quilos para ver qual é como o Anderson Silva fazia como meio pesado quando a categoria estava esvaziada de talento então ele sobe pega um top 5 com top 10 alguma coisa assim e volta é nessa caminhada até lá de repente ele aprende a falar um inglês ele é um cara estiloso aqui para o Brasil tem o Valide que é um personagem para o público americano aqui no Brasil ele tem a imagem do homem do povo um cara que era sushi man cortava cabelo então é muito fácil se identificar as massas se identificarem com o Davidson um trabalhador o cara do interior do Pará então vocês acham assim André você acha que ele tem ali as qualidades para ser visto por exemplo o José Aldo ele não é o homem mais eloquente talvez mais carismático do planeta mas é a história de vida é tanto tempo no topo né é tanto tempo vencendo em alto nível o cara que também tem coisas similares veio de Manaus né tem negócio com o Flamengo etc e tal você acha que o Davidson pode virar de repente um novo José Aldo ele está encabeçando dois pay-per-view seguidos né não são dois pay-per-views monstruosos aliás são dois pay-per-views muito esvaziados mas ainda assim você acha que a gente pode ter pelo menos nele um José Aldo acho que pode apesar da categoria quanto mais você vai ficando mais leve né você vai descendo mais ali o peso na balança a popularidade cai né a gente sabe disso que os pesos pesados são é o creme de la creme né eu acho que ele tem esse potencial todo que você falou assim e digo mais tá eu acho que vai passar muito pelo canhão que as mídias né os veículos de comunicação principalmente o combate a Globo que está por trás por trás do canal combate tudo fizer uma promoção pesada eu acho que se a mídia comprar esse esquece aqui o André que trabalha na Rede Globo e tudo estou fazendo estou dando uma declaração aqui completamente isenta tá eu acho que se a emissora que detém os direitos do UFC aqui no Brasil no caso é o canal combate a Rede Globo resolver botar a mão investir nisso bombar mesmo o Davidson eu acho que tem grande chance Renato sabe e eu acho que esse é um passo que tem que ser dado tem que valorizar o cara que tem o cinturão o único homem com cinturão aqui no Brasil então eu acho que se fizer um esforço de mídia com o Davidson ele vai corresponder porque ele tem todas essas qualidades que você falou e ainda toda a situação do Valide traduzindo é um personagem à parte eu acho muito bacana o Carrano falou isso na resenha dele tocou nesse assunto muito bem eu acho que tem sim cara tem potencial sim porque dentro do octógono ele corresponde né e fora do octógono ele é essa essa figura toda aí que você que você citou é e quem acha que está muito longe né o José Aldo teve sete defesas de cinturão no UFC o Davidson se vence o Brandon Moreno e o Cody Garvin está com três é quase meio caminho andado né provavelmente é o melhor lutador se ele vence o Brandon Moreno ele é o melhor lutador de 2020 qual campeão tem quatro vitórias em 2020 o José Aldo talvez seja um foco um pouco mais próximo né mas por exemplo se a gente for falar em Anderson Silva que provavelmente é a maior estrela brasileira do esporte né a gente já está falando de 16 vitórias consecutivas e 10 defesas de cinturão então assim é muito mais tempo de exposição é muito mais tempo no topo falando e fazendo a palavra circular né e além disso para fazer um Anderson Silva não é necessário só tempo de exposição Demetrius Johnson também teve muito tempo de exposição e é um cara que não comercialmente não virou mas aí tem o que que tem tem o adversário certo na hora certa tem o carisma do oponente por exemplo para a imagem do Anderson Silva que se criou tem muito Tchel Sonnen trabalhando né criando aquela rivalidade pesada fazendo o mundo todo assistir tem também o Vitor Belfort que é um outro cara muito famoso no Brasil criando aquela rivalidade com o Anderson tem luta com o Dan Henderson que é lenda do esporte então o Deilson precisa passar por todas essas provações para virar um cara desse dessa estatura desse patamar e aí é o que o André falou eu acho talvez que o nome dele vai pegar mais quando ele for lutar com o Cody Garbrand se ele vence o Brandon Moreno e vai lutar com o Cody Garbrand que é um cara com milhões de seguidores muito famoso ex campeão da categoria de cima e de repente ele faz parecer fácil alguma coisa assim eu acho que nesse pode ser o ponto da virada com ele porque o Cody Garbrand é trash talk é provocação é empurra na encarada é um cara que vai que engaja mais o público né mas se depois disso vem Henry Cerrudo se depois disso vem o Demetrio Johnson se depois disso ele desafia o campeão dos galos e de repente vai bem ou pega um galo não sei o que é exatamente essa trajetória esse processo que em nenhum momento é fácil né a gente está falando de vencer tops mundiais mas talvez seja a nossa melhor chance né Carrano não sei se o Brasil tem outra oportunidade nesse momento de ter esse tipo de domínio esse tipo de exposição com o cinturão do UFC não sem sombra de dúvidas não tem assim ter esse domínio né e esse caminho mais bem desenhado porque por exemplo você tem o Glover Teixeira que vai disputar o cinturão mas mesmo ele indo disputar o cinturão contra o Ian Blachowicz claro dependendo aí da luta com a Adesanya e tal é uma categoria bem mais povoada e onde você tem muito mais ameaças né e o Glover também já está na fase mais final da carreira então o cenário é bem diferente e o Davidson certamente tem essa vantagem toda eu só não queria perder de vista uma coisa que eu acho que assim eu acho que o André foi muito feliz quando falou sobre o envolvimento da Globo do combate que são os detentores do direito acho que a mídia especializada que cobre é muito importante também nesse ponto você comentou muito acho que do lado do próprio atleta as coisas que ele pode fazer então o Code Garment a participação dele mas eu nunca quero perder de vista que o principal responsável por fazer tudo isso por coordenar todas essas ações é o UFC é por isso que o UFC é um promotor de eventos Carrano deixa eu te estender a pergunta se você fosse o Dana White como você trataria o Davidson Figueiredo e bote na sua cabeça não é porque ele é brasileiro não é porque você acha gente boa nem nada como produto como produto o UFC não é ONG ele precisa no comercial exatamente o Davidson seria uma excelente oportunidade por alguns motivos básicos você pode olhar primeiro não há outro campeão masculino brasileiro o Brasil é um dos três maiores mercados do UFC atualmente embora tenha tido esses problemas recentemente a questão econômica do Brasil fez o UFC dar uma desacelerada mas ainda assim é um mercado consumidor grande que traz retornos e dividendos e outro tem muito atleta ou seja vai atrair a atenção do público de todo jeito então é interessante promovê-lo no mercado americano é a situação assim eu já fiz essa conta de padaria antes com o Dimitri Johnson ela vale ainda pro Davidson qualquer coisa qualquer um milhão de dólares que o UFC colocar num campeão peso mosca promovendo que é dinheiro pra caramba pra se promover principalmente hoje em dia leva o cara em todos os sabe bota o cara no Good Morning America lá nos Estados Unidos faz pôster com a cara dele ele conseguiu essa guilhotina amanhã leva ele pra dar uma guilhotina na Maria Braga no Mais Você entendeu mas assim faz isso sabe usa as oportunidades expande abre um pouco mais e pô filme igual foi com o Aldo sabe essas coisas todas gastou um milhão de dólares vamos supor se tiver um retorno de 50 60 mil pay per views a mais que é pouco isso é ínfimo é um crescimento muito pequeno em 3, 4 cards você já recuperou esse dinheiro diretamente eu não tô falando de ganho indireto porque tem marca licenciada tem as outras inserções públicas que esse cara vai aparecer e o dinheiro que ele gera de outras formas então assim diretamente você recupera isso muito rápido esse foi um investimento que nunca foi feito dessa ordem Conor McGregor e José Aldo não tô discutindo aqui foi a maior luta do UFC durante muito tempo botou esse dinheiro como nunca botou antes então assim muito do que a gente vê é um problema claro tem a questão as pessoas naturalmente não se interessam eu entendo e concordo com tudo isso mas pra mim o grande calcanhar de Aquiles dessa história toda do Davis é isso é que virou um ciclo vicioso sabe o povo não gosta mas falta investimento então alguém vai ter que quebrar isso em algum momento eu acho muito mais difícil você sabe o UFC já fez isso várias vezes já atraiu atenção pra divisões que não eram interessantes atraiu atenção pra pessoas e figuras que não eram interessantes por motivos variados é muito mais fácil o promotor moldar a recepção pública do que simplesmente sentar e esperar que as pessoas naturalmente se interessem por uma coisa não foi assim que o UFC saiu de um evento que foi vendido 2 milhões de dólares e virou uma empresa de 4 bilhões há alguns anos atrás foi justamente fazendo o contrário fazendo barulho promovendo e tal então pra mim esse pode ser o maior calcanhar de Aquiles do Davidson sinceramente eu iria por esse caminho é um cara que tem mercado no Brasil é importante dá pra fazer mas tem que ter investimento e coordenação o UFC tem um departamento de narrativa eles tem gente que senta pra pensar em história pra contar sobre os caras pra pensar assim quem vai ser o Davidson no olhar do público pro Brasil vai ser um cara pros Estados Unidos vai ser outro esses caras tem que botar essa máquina pra trabalhar é eu tendo a achar que acho que um possível boom do Davidson vai depender de pesos galos de pessoal de cima vindo pra baixo por exemplo TJ de Lachó volta, volta bem quer tentar de novo porque tá amargurado com a derrota pro Henry Cerrudo esse tipo de cara porque por exemplo se a gente pensa Brandon Moreno e o Cody Garbrandt de onde vem o maior retorno pro Davidson é no brainer e até se ele for subir de categoria eu tava olhando aqui que o Davidson ele é um cara de 1,65m de altura e 1,73m de envergadura o Pioterian campeão dos galos que é um cara com tamanho ok pra categoria não é grande nem pequeno tem 1,71m de altura e 1,70m de envergadura ou seja ele é mais alto que o Davidson mas ele tem envergadura inferior então o Davidson ele é do tamanho do campeão mais ou menos o campeão da categoria de cima como é que você acha que ele iria com peso galo André porque o poder de fogo dele com mais peso menos desidratado parece que se traduz facilmente aí entra a questão de absorção defesa de quedas etc e tal mas como é um cara completo né e olhando aqui pro cartel dele cara ele tem 21 lutas profissionais certo apenas apenas os meninos Alexandre Pantoja José Formiga e Jared Brooks não foram nocauteados ou finalizados de 21 homens 3 não foram nocauteados ou finalizados o Pantoja perdeu por decisão unânime o Jared Brooks perdeu por decisão dividida e o José Formiga foi o único cara que o venceu você é confiante nas habilidades do Davidson com 61kg? assim eu nunca vi né nunca vi lutando de 61kg então o que a gente pode fazer aqui é conjecturar você falou aí os números de tamanho né o frame e o envergadura cara eu acho que esse bicho com 61kg vai bater em muita gente vai bater em muita gente do topo ali vai sair na porrada com os caras toe to toe mano a mano ali na porrada vai ser difícil claro a gente tem que ver o queixo dele levando no 61kg mas assim a gente já viu no 57kg cara parece que tudo que ele recebe ali é nada cara parece que ele não sente nada acho que você que falou na resenha né e todo o toque dele derruba os caras bota os caras pra sentar então tem grande chance de ir com 61kg tem que experimentar ver como ele vai ficar mas tem grande chance de ir no 61kg cara ele se tornar campeão tá eu não tiraria isso da equação não que vai dar trabalho tem muita curiosidade pra pra ver o Davidson no 61kg e complementando o que vocês falaram arredondando é isso é investimento no cara investimento em rivalidade né porque não adianta você só botar o cara pra ir na Ana Maria Braga no Good Morning America e o cara não ter adversário à altura pra rivalizar né não adianta você não pode ter você não teria aí um 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 Sugar Ray se não tivesse lá o Roberto Durant na parada entendeu fazendo a essa rivalidade pegar fogo então eu acho que é é por aí mesmo esse é o caminho é isso aí não existe Mohamed Ali sem Joe Frazier não a frase do bem famosa do boxe Lucas Carrano saia de cima do muro por favor meu filho Peter Ian hoje contra Davidson Figueiredo onde estaria o seu dinheiro eu provavelmente daria o favor de Tizman Russo é um cara que já tá mais adaptado na categoria tem um estilo de jogo ali mas eu não acho impossível cadê o seu brasileirismo Carrano é cara o Peter Ian ele leva uma vantagem sim por todas as questões que a gente falou até agora a gente não sabe muito bem ainda como seria o Davidson nessa categoria o Ian já tá acostumado ali já fez uma luta impressionante contra o José Aldo então assim aqui em Minas tem uma frase que ele fala devagar com a dor que o Santo é de barro a gente tem que levantar esses pontos e dar essa moral mas também tem que colocar o pé no freio quando for o caso não disse que não pode acontecer que não pode vencer mas o favoritismo certamente estaria do lado do Russo é a gente não pode se a comparação do título desse podcast é com o José Aldo não dá pra descartar deles se enfrentarem vai que o José Aldo vence o Marlon Vera ou alguma coisa assim não sei não sei se faria muito sentido mas podem estar em rota de colisão em algum momento no futuro também Davidson Figueiredo e José Aldo e curioso que a gente a gente tá tratando aqui o Davidson como novo José Aldo eles tem quase a mesma idade o José Aldo tem 34 o Davidson tem 32 mas são lutadores de gerações diferentes e isso é possível no MMA como caras quase da mesma idade enfrentaram tem carreiras completamente opostas curioso notar isso o Davidson faz 32 no próximo dia 18 dia 18 de dezembro isso ainda faz 32 é isso só pra ser só pra ser um babaca aqui é isso aí pô aqui irmão como diria Gil Brother aqui é mesão de cobrar vacilação vacilou é cobrado na hora é isso não eu só ia falar que essa luta assim lógico eu não tô nem dizendo que tem o que fazer agora e tudo mas faria mais sentido até do que Aldo e Marlon Moraes pra ser sincero sabe porque é uma luta como você falou o Marlon e o Aldo embora o Marlon ele tá na transição ali né mas o um eventual confronto entre Aldo e Davidson futuramente no peso galo se vier a acontecer teria essa conotação de ou passagem de bastão ou um reforço muito forte no cara que já né que tem essa bagagem que é o Aldo então assim tem uma uma narrativa clara ali e é fácil de ser percebida então acho que não sei se é um absurdo não acho que pelo contrário Renato faria bastante sentido se viesse a sair do papel é e o UFC se não gostava de casar brasileiro com brasileiro já tá caindo nessa essa máxima e se tem uma coisa que o UFC gosta mais do que qualquer outra coisa é casar veterano um jovem promissor são os gladiadores do terceiro milênio as arenas o octógono a arena montada como se fosse a arena de um coliseu e é isso pessoal vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast agradecendo ao Nilton Faria Júnior rapaz tá aqui numa foto no YouTube garboso com óculos escuro ele é membro do canal do Sexto Round e ajuda a financiar o podcast tá concorrendo a 10 camisas no mês de novembro a luva vermelha do Belator essa semana tem aula de comunicação aqui no YouTube se você quiser ser membro do Sexto Round como Nilton Faria Júnior é só clicar no botão seja membro azulzinho aqui embaixo se você estiver escutando pelo YouTube se você estiver nas plataformas de streaming Spotify Google Podcast Apple Podcast é só voltar lá pro YouTube você vai encontrar esse botão fácil fácil né Carrano um grande abraço pra você boa semana muito trabalho essa semana temos muita coisa pra entregar pro público quero saber se tem o abraço da cobrinha espero que tenha e também quero saber se você curte um membro né os nossos membros olha Renato eu vou vou responder a primeira pergunta pode me xingar se quiser o Carrano o Carrano eu acho que depois dessa você tem que botar o que ele falou aí anteriormente vamos editar não edita não bota no ar o que ele falou eu acho olha o André eu acho muita coragem do Renato sendo que eu que edito o podcast muita coragem dele falar essas frases de duplo sentido porque eu tirar isso de contexto e falar e colocar ele em maus lençóis não custa nada ele conhece minha índole também sabe que eu não vou que eu não vou fazer isso ou não a gente vai ver na hora que o podcast for pro ar claro que tem abraço da cobrinha Renato eu não vacilo duas vezes eu só fiquei sem uma vez não prometo que não vou fazer isso mais e assim cara essa semana é meio óbvio acho que não dá pra assim como na semana passada era do Chris pega leve pega leve você acha que dá pra aliviar pro Mike Perry não né não dá o maluco não bate o peso mete um deb lá achando que é o porra Pogba que que é aquilo bicho e aí chega na luta perde meu irmão não dá entendeu não dá o Mike Perry já tava num processo de fricasização aí absurdo e acho que agora né tá insustentável não tem condição é troféu Diego Sanches né pro Mike Perry né é foi de sonho é pesadelo realmente que coisa lamentável cara assim eu vou te falar uma parada sem contar processo de agressão doméstica isso aí ó eu nem eu tô nem tocando nisso porque isso aí é criminoso né isso aí é outra coisa cara eu entendo a dificuldade de um atleta convive muito de perto com vários atletas e tal agora eu tô até falando sério que não é a proposta do quadro mas agora esse tipo de postura me deu eu fiquei constrangido cara juro pra você assim eu tô tentando brincar e falar o coi mas a primeira sensação que eu tive foi vergonha alheia então parabéns aí Mike Perry você estragou meu quadro e além da sua própria carreira é isso o Carlos você está se referindo a não bater o peso por muito tirar a onda zoar e ter uma performance ruim e ainda mas vou te falar eu achei muito engraçado botarem a música errada da Halo da Beyoncé o cara falar pô essa não é minha música e mesmo assim entrar cantando com todo é muito doido é muito doido agora que o Renato esse aí é aquele que mandar pro Pinel o nego devolve é troféu Diego Santos pra ele aqui o Carrano falou essa coisa que ele testemunhou muitas pesagens muito corte de peso eu acho que a gente tem que tirar do baú aquela história do Francis Inganu que foi lutar no evento antes do UFC num shopping center foi né no vestiário o Lucas Carrano bateu de frente com o Inganu no vestiário nu ele teria ele tinha que falar esse breakdown novamente pros amigos e não só isso na pesagem o Inganu não ia bater 120 quilos precisou da toalha foi o Carrano que segurou a toalha e daí ficou foi cunhada a expressão breakdown de benga exatamente uma análise ali então assim vamos por partes a primeira coisa é o seguinte eu nem tava nesse evento eu sei dessa história porque eu ouvi de terceiro segundo o que me deixa chocado é o seguinte cara eu cunhei a expressão breakdown de benga pra zoar os outros como é que o negócio como é que a criatura vira contra o criador eu cunhei essa expressão pra poder zoar os outros tá se esquivando você é burocrático você ficou chocado foi com outra coisa aí do breakdown chega né podcast já desceu a ladeira vamos terminar André um grande abraço boa semana de trabalho pra você foi covid ou não foi covid como é que tá a sua situação de saúde não não tive tive sintomas aqui eu minha esposa e meu filho mas foi só foi resfriado não foi nada de covid fiz o teste aqui eles fizeram tá tudo certo ninguém ninguém deu positivo não tamo de volta já trabalhei sábado agora fiquei só na outra semana de molho e não pude participar de nada fiquei quietinho mas tá tudo bem tô pronto pra luta já sabadão tem o UFC Lewis e o Blades né tô no card e vamos que vamos tamo juntos maravilha pessoal um grande abraço a todos até a nossa segunda-feira que vem tem podcast hoje à noite tem resenha também os quadros da semana seguem Pleno Vapor volta o Fala Membro esse sábado vai ter também Top 6 no domingo seguimos nessa batida um grande abraço a todos e até a próxima it's all over o Fala Membro o Fala Membro o Fala Membro